No vídeo anterior, levantamos bem cedo, conferi o óleo, a água do radiador e também a gambiaca eu fiz para o motor. Na estrada, o GPS de novo estava muito louco. Em Sentida Goiás, achei o guerreiro na estrada de novo. E como sempre, o uneiro ficou para trás. Então bora para o vídeo com o apoio do canal Doutor Edelson. É, depois do almoço, depois de Alta Garça, aqui no Mato Grosso, o clima fechou, chuva aqui, não está chuva muito pesada não, mas a visibilidade está bem pouca. 50% Então nesse caso, nós diminui a velocidade aí, né, por questão de segurança. E vamos ver o que vai virar daqui para frente. Eita, 20% Andando Posto fiscal, posto fiscal está lotado aí. Até os caminhoneiros saírem do local, hein. 10, 2 Ota Ove, velho Ove de Deus Beleza? Bom, bonito, gostoso, cheiroso, rico, maravilhoso Parabéns para você Rapaz, sei não, viu Não, não foi E pelo amor de Deus, rapaz Ainda bem que a minha deve estar sentada no bloco de trás Porque se você levantasse o braço e desmaiar ela aí É, né Rapaz, tem uma fila aqui de uns 10km aqui no posto fiscal Depois do Alta Garça Jesus, tem caminhão aqui, hein Nossa, tem muita carreira Tem que passar lá, né, no posto fiscal É, se você passar uma pontezinha e aí pega a dupla de novo É, aí você está no Goiás Aham Aí você está no Santa Rita do Araguai Do lado de lá é Alta Araguai Mas do lado de cá, do lado de cá que você está vindo aí é Santa Rita do Araguai Tchau Aí ó, que acabar essa pista do pra passar outra potezinha Aí você está dentro do Goiás Ah, é verdade, eu lembro isso aqui Você é foda, hein Você entende tudo mesmo, hein Você é o bichão mesmo, hein Da outra vez eu não vou comprar GPS, não Eu vou usar você, ué Já está aí Goiânia, divino do estado do Mato Grosso e Goiás Passa Aí, passa uma pontinha Então agora é Goiás Você viu passar uma pontinha? Se vocês não ficam me fazendo pergunta beijo Porque senão eu vou se colhembar todo mundo longe Hoje eu não estou perdendo o cara de ninguém, não Viu não, né Ah, só para te lembrar Agora você já está no outro horário, tá Você já perdeu uma hora Peguei uma hora gotcha Vou passar Mineiro é o único lugar que eu vejo avestruz brilhante Mineiro onde tem avestruz brilhante, olha aí, legal né, Mineiro em Goiás Depois de 242 km de andado, nós estamos fazendo uma média ótima de novo com esse carro 14.5, 14.5 esse carro, hein? E olha que eu vim, eu vim a média aí de 130, 140, agora que eu tenho uma diminuída Que tá chegando próximo de Jatáia aqui no Goiás E passamos um chuvão aí danado, ainda bem que nós desviamos dela, né? A programação tá pra dormir lá em Rio Verde hoje, né? Mas não sei não, se der de andar um pouquinho mais, eu vou andar um pouquinho mais Mas que amanhã eu vou visitar a casa do pai, né? Pai Bolsonaro E vai voltar pra quem? Vamos ver, né? Vamos ver se o que dá certo lá Aqui em Jatáia eu tinha pesquisado isso aqui antes, quase que eu passei direto Mas como a gente é bem sabido, como diz o rondoniense Nós achou o trem aqui de boa Um lugar bem bonito em Jatáia, ó Aqui é um lugar turístico de Jatáia Nós passamos na estrada ali, bem bonita Agora vamos mostrar ali pra vocês a roda d'água ali, bem top Memorial JK é um museu na cidade de Jatáia, projetado por Oscar Niemeyer Inaugurado em 31 de maio de 2003, é dedicado ao ex-presidente brasileiro Rossellino Kubitschek Fundador da cidade de Brasília No local encontra-se vídeos, diversos pertences e fotos dele Com o Serafim de Carvalho e Toniquinho Durante o comumício feito em Jatáia Jatáia é um município do estado de Goiás, no Brasil Segundo estimativas do IBGE de 2020, conta com a população de mais de 102 mil habitantes Situa-se no sudoeste de Goiás, sendo considerada a capital da produção de grãos e de leite de Goiás É o maior produtor nacional de milho Com um clima que pode chegar a menos de 5 no inverno e no verão até 35 graus Celsius Uma cidade muito linda, com belos lugares para se ver Inclusive essa catedral do Divino Espírito Santo Só não fui ver porque o tempo estava apertado Vai lá, vai lá pegar ela Não Vai lá, vai lá ver ela Ela corre atrás de seu Vai não, ela corre não, vai lá Ô mãe Ela corre Ela pega assim Vai lá, Glória Eu, é ruim Você é brabo no mundo, filho Você é quero, quero Aham, ela é braba Ah, eu pensei que era brabo Você é doido, você é quero, quero Você é brabo no mundo Ei, povo de Goiás Ó, um salve aí pra vocês Nós estamos aqui subindo aqui O Cristo aqui em Jatáia Pensa no sofrimento Mas o povo aqui é bacana, viu Um povo educado, legal Passa, todo mundo cumprimenta a gente O coração já está saindo pela guela Tem umas, tem umas pracas aqui, ó E tem muita coisa ainda pra subir lá A riba Lá em cima é escada E depois da subida ali, ó Recompensou, ó Peguei na mão do Peguei na mão do Cris Oh, Jesus Olha lá, já está aí Onde está? Já está aí, lá embaixo Top, hein? Valeu a pena Aí, comecei a gravar agora Agora é Vem aí comendo poeira Nossa, que vi, ó Ele vem rasgando É, eu tô pesado, filho Eu tô pesado Ele tá comendo poeira Ah, agora eu vou ter que ir 160 160 aqui na subida Vai, 160 É, ele sobrado, tem que ter poeira Eu tô pesado Ele sobrado, tem que ter poeira É a curva, rapaz Tô vendo, rapaz Tô vendo, rapaz E aí E aí E aí Meu poeira Olha o carretão Meu poeira, miséria Hrv Vem pro meu poeira Veracrando Oi, Jesus Misericórdia Fih Olha lá Olha ele Tô pra trás Olha que eu tô carregado, hein? Tamo em quatro pessoas E a traseira lotada, filho O cara não deu conta, não 170 Atenção Nunca repita o que eu faço em meus vídeos Geralmente Eu nunca coloco essa velocidade no meu carro Mantendo sempre a velocidade média Que pede sempre as rodovias Esse momento foi só para testar o carro E o peso, a potência Ver o que dava na autoestrada aí Mas o perigo é constante Pode estourar um pneu Ou qualquer outro problema Até um animal passar em frente ao seu carro E causar uma grande tragédia Acabando com essa vida E junto com as outras vidas Que pode estar aí na BR Ô bichinho Ele chinelou, chinelou, chinelou E veio aprumou na minha frente ali Deu conta, não Após eu ter diminuído a velocidade do meu carro Andando em condições normais da BR O HR-V volta a me passar Chegando em Rio Verde Local onde iremos dormir e passar a noite Pra descansar Rio Verde Tava esquecendo o nome, né? Vamos dormir aqui Já estampos aqui, ó No hotel Tomado banho Cheirosinho Ah, troquei o uniforme, né? Porque a camiseta sempre tá lá Eu tô tomando banho, viu gente? Tô trocando de roupa Vou mostrar aqui pra vocês um pouco Hotel Plaza Ó, o pessoal super gente fina Bacana Pagamos aqui pra quatro pessoas R$200,00 Dois quartos Dois quartos aqui A cama bonitinha R$50,00 por pessoa Não precisa de ar condicionado Ventiladorzão Não tô caçando Luxo Tô carregando meus equipamentos aqui Mas não estamos caçando luxo Perto da rodoviária Aí o banheirão top Perto da rodoviária Chuveirinho quente Ó, da hora Rapaz, pensa no povo gente fina Esses pessoal de Goiânia, viu? De... De Goiás aqui Povo... Ó, vai deixar saudade Povo super educado Gente boa Gente boa Gente para na rua Qualquer um dá informação pra gente Não tem problema Muito atencioso Agora Vamos pro... Pro shopping Qual shopping é esse aqui? Tamaraty? Buriti Shopping Buriti Aqui no... Rio Verde Finalizar a noite aqui A mulher Passou uma hora ali na loja Escolhendo um biquíni E não comprou ainda E não comprou Ó Um monte de vaca Será que uma pessoa dessa Tá em sã consciência? Um monte de vaca com força Você acha que não vai sair do teu bolso? Lógico que vai sair do teu bolso também Olha lá Rio Verde lá ó Vamos conhecer mais esse shopping aqui E vamos dar mais uma... Uma volta aí Nós viemos aqui na... Na pizzaria E acabamos ganhando 40% de desconto na pizza Ó Deu de... Vai dar de... Deu de... 40% na pizza O que você vai comer aí? O que você vai comer aí hoje? O que você vai comer aí hoje? Comida né? Pizza Pizza? Nossa Olha só a comida preferida é o que? Lunch Pizza Pizza Isso É coisa feijão mesmo Olha aí ó Pega aí pra mim Nada melhor que finalizar a noite assim né? Uma pizza A única coisa que tá ruim é o zum 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 do povo Parece a B Europa Zum 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 Olha a fome do menino Tudo que vai partir meu também ó Agora são... Isso também Agora são 9h15 Vamos finalizando a noite aqui com esse... Com essa... Deliciosa pizza